E aí, turma, que não largue esse controle. Clima menos por aqui, facilita muito a vida de todo mundo em campo. Eu sou Thiago Leifert, tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro, como sempre nos comentários. É jogo de Weekend League do Fute Champions. Jogo bom. O microfone é teu, Caio Aba. O time joga fora de casa, mas não pode ter medo. Precisa mostrar a força do elenco para buscar a vitória que pode valer a subida de nível na Weekend League. Hoje, ficar passando a bola de lado não vai adiantar. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. E esses são os titulares do jogo de hoje. Time ajustado no 4-5-1 ofensivo. O famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade para eles. Tomás Meunier. Tomás Miller. Karim Benzema. Para fora. Bateu pressionado, mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Estava apertado. Varane. Casemiro. Federico Valverde. Griezmann com ela. Lionel Messi. Ufa! Corte providencial. A bola enfiada tinha destino. Hernandes. Coman. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Esse aí não precisa apresentar para ninguém. Foi e continua sendo uma peça fundamental em qualquer time, em qualquer liga de qualquer país. Sabe como ele chama, Caio Ribeiro? Lionel Messi. Monstro. Monstro. Para passar frente no placar, não pode perder. Parou na defesa. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Era um belo contra-ataque até eles perderem a bola. Karim Benzema. Lindo passe do Kanté. Hernandes. Benzema. Kanté com a bola. Gol! E o gol foi devidamente anulado pelo Bandeirinha. Impedimento está marcado. E ele acertou. Não vejo motivo nenhum para reclamação. Federico Valverde. Vai saindo uma bela troca de passes. Eden Hazard. A bola é para o Hazard. Parou, parou, parou. Impedimento marcado. Marco Reus. Tomás Miller. Tomás Miller. Tomás Miller. Tocou para o adversário. Está brigando com a bola, hein? Dá para passar para o companheiro. engolou o Kanté. Chegou só na bola, sem falta. Vem contra-ataque por aí. A defesa tenta voltar. Hazard. Que bola enfiada pelo Miller. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Morales. Hazard. Olha que bolão do Griezmann. Opa! Não, 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 não. Tiraram o doce da boca dele. Era uma ótima chance de gol, mas estava impedido. Cortado ali o passe no meio do caminho. Comando. 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 E aí E aí